Você já conhece o Hype? O Hype Games é um e-commerce de jogos para PC, consoles e celular também, onde você vai encontrar de forma bem intuitiva, né, seus títulos favoritos. E adivinha só, agora no Hype Games você também vai ter acesso aos títulos da Ubisoft que acabaram de chegar por lá. Por exemplo, Assassin's Creed Origins, que é o meu favorito, convenhamos. Rainbow Six Siege, Far Cry 5 e muito mais. Para comprar o seu jogo favorito é muito simples, tá? Assim que você entrar no site, clique no banner da Ubisoft e você vai ter acesso a todos eles. Clique em Veja Mais para dar aquela espiada mais ligeira no jogo que você está de olho. E já era! Só escolher a versão desejada, clicando lá em Comprar, que o site já vai preparar a sua sacola. Fácil demais! Não perca mais tempo e conheça agora mesmo o Hype Games acessando o link que eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo. Te vejo no Hype! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. E hoje te convido a revisitar, a voltar, a matar aquela saudade gostosa de Assassin's Creed Origins. Lembrando que este vídeo é um vídeo muito especial porque está sendo patrocinado pelo Hype Games. Assim como vocês viram, né? Na propaganda, na introdução e tal. O Hype Games é um site, tá? Ele é um e-commerce que vende não só jogos para celular, para Xbox, para Playstation, como também para PC, né? Entre outras coisas que eu tenho certeza que se você visitar, você vai ficar encantado com o conteúdo dos caras, tá? Eu vou deixar o link na descrição para vocês. Deem uma visitada. Aproveitando agora que o Hype Games, eles estão com parceria, como vocês viram, né? Logo no início, com a Ubisoft. E lá, agora você pode encontrar os seus jogos favoritos da empresa também. Incluindo o próprio Assassin's Creed Origins, né? Então dá uma espiada, o link está na descrição. E sem delongas, bora lá matar aquela saudade do Baiacão e Companhia Limitada. Só vamos! Então vamos lá. Galera, eu estava pensando num negocinho diferente aqui. Vamos ver se dá certo, tá? Nós vamos atacar mais um forte. Só que dessa vez, sem arma alguma, no Baiacão, toalha de banho. Belê? Baiacão, toalha de banho. Deixa ele colocar aqui na cabeça, aqui, pá. Mano, bito demais. Por isso eu já vim preparado. Tá ligado? Deixa eu... Meu cospobre de Baiac, toalha de banho. Deixa eu puxar aqui pra trás, eu acho que... É, fora isso, eu não vou usar arma nenhuma. Por isso eu estou colocando a toalha de banho pra deixar ele o mais fracão possível. Beleza, mano. Sem arma e vambora. Ah, peraí, 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 peraí. Eu vou tirar também o HUD completamente do jogo. Coisa que a gente gosta de fazer aqui, né, mano? Vocês estão ligados. É, vamos colocar na dificuldade pesadelo. Já tá, ó. Na dificuldade pesadelo. É a mais zica da bexiga. Nível automático do inimigo pra que todos os mais fracos, né, fiquem no nosso nível. É, exibição. Cadê, 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 cadê? Eu acho que é jogabilidade. Aqui, ó. Sem HUD nenhum. Opa, não, não. O contrário. É. Sem HUD nenhum. Desativado. Pronto, mano. Então tudo agora vai depender do nosso olhômetro. Porque se relarem na gente, é morte, tá ligado? A probabilidade disso aqui dar ruim é gigante, tá ligado? É gigante. Mas vamos lá. Vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Vai ser tudo no olhômetro. Eu não vou usar a... Opa! Opa! Eu não vou utilizar... Opa, mano. Deixa eu vir pra trás. Ó, já tinha um aqui, mano. Nenhum recurso do jogo pra poder ver os inimigos, tá ligado? Ai, 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 ai. Alguém já nos viu. Pera aí. Cadê o cara? Foi. É. É, sem a Hidden Blade, mano. Nem a Hidden Blade a gente vai estar usando. É só mesmo o... Olha lá. Ele tá nocauteando os caras. Nem tá matando, tá ligado? Então é isso aí. Vambora. É sempre bom a gente ir por cima. Que dá pra ver os inimigos que estão lá embaixo. Cara, esse é o jogo que eu mais queria que a Ubisoft colocasse um port pra nova geração, mano. Juro, mano. 4K, 60 FPS. Só isso. Olha aí o 4K. Se não quiser colocar. Se for muito difícil, não tem problema. Só põe o 60 FPS, tá ligado? Ia ficar lindo, mano. Porque o jogo já tá lindo. Vocês tão vendo aí? Mas um portezinho, mano. Trazendo uma jogabilidade mais fluida. Ia ser maravilhoso. Acho que ninguém, né? Então vamos. Ai, ai, ai. Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Na mocó, na mocó, na mocó e na toalha de banho. Vai que vai. Pronto. Nocauteado. Mais um. Ó, daqui eu já vi um. Eu não sei vocês, mano, mas eu gosto muito de jogar... A galera que tá aqui já me conhece, né? Eu gosto muito de jogar o game, Assassin's Creed principalmente. Mesmo não sendo bom de furtividade, eu gosto de testar essas habilidades, cara. Porque quando dá certo, é muito lindo, tá ligado? Quando dá certo, é muito lindo. Sempre procurando os lugares mais altos, pra ter uma visão melhor. Ai, caraca! Tinha um maluco aqui! Ai, não! Puta merda! Vou ter que bater nele. Nossa, velho! Nossa, eu não vi o cara, mano, do meu lado. Pera aí. Aê! Safado! Cadê? Cadê? Mano, esse cara vai vir ou não vai? Ele não vai. Não, ele vai vir sim. Olha ele ali, ó. Vamos lá, no Mokó Style. Olha o cara ali, ó. E aí, amigão? Não vai sair daí? Então tá, vamos lá. Já era. É o baique da toalha, moleque! Ó, tem um ali ligeiro, ó. Ó lá, ó. Vamos atrás dele, vamos atrás dele. Só não vira, tio. Só não vira, tio! Foi! Mais um pra conta. Hoje o baique tá benévolo, cara. Sem Hidden Blade, só na Mokózinha. Só nocauteando os cara, tá ligado? Ó lá, ó. Tem mais um ali, ó. Deixa eu ver se não tem ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Tá. Puta, merda, onde o cara tá ali? Pera aí. Mas dá. Nossa, esse cara vai ser lindo matar. Matar não, né? Nocautear. Hoje o baique tá de boa. Ó, ó, ó. Esse aqui foi na Hidden Blade que eu ouvi, hein? Ó, mais uma galera ali, ó. Mano, tá dando bom. Tá dando bom. Só que eu não posso ficar embaixo, cara. Eu tenho que ficar no maior nível possível. Ó, ó, ó. Ó. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? É meu. Aê! Vaza, vaza, vaza que tem um cara subindo. Nossa, eu juro que eu vi um cara que tava subindo. E subiu. Só que ele nem viu. Hehe, foi. Ó, tem outro dando sopa ali, ó. Vai, vai, vai que dá. Não! Ai, dai, 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 nada. Corre, corre, negada, corre. Ó, ó. Foi. Não, não foi. Ih, mano, será que vai no chute? Ah, vai no soquinho sim, mano. Ai, caceta. Ai, não! Não, 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 não. Corre, corre, corre. Ah! Não adianta, mano. Quando você tá sem arma, quando você tá sem as coisas, não adianta. A toalha não vai te salvar no nível mais punitivo, né? Mas tá bom, pessoal. É rapidinho. Foi um vídeo mesmo, assim, só pra gente poder matar aquela saudade do Bayek. E eu acho que, cara, não me lembro qual foi a última vez, né, que eu joguei com o Bayek só de toalha, mano. É estiloso, né? E vim fazer um cos pobre também. É, se você gostou do gameplay, não se esqueça de deixar o seu like e comentar também, tá? Não se esqueça de seguir o Leo nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também no Instagram pra participar de sorteios. E reitero, quer jogar Assassin's Creed Origins também aí na sua casa? Mano, dá uma espiada no site do Hype Games. Link na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau.